e aí ele nem tenta se defender que a gente sabe que é verdade mas o Thales não toma banho é diferente ele é mendigo ele não tem casa é anti-banho mas anti-vac caraca mano a Samira tem uma tanquinho cara é sujo mas imunizado eu pensei que você chamou isso que aí né Thay eu queria levar uma surra da Samira que pode gravar à vontade morre rapaziada e meu Deus meu Deus ah não uma grande talição que fala fala não tô ouvindo vamos 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 rodinha eu pego magras de Thales aí ok time full AD é isso ah não é o Ramos tá dando mágico ah não é o Ramos tá dando mágico Ramos também Ramos tá dando mágico cara Leni mas essa puta é mágica que frase perfeita velho eu já tô eu já tô eu já tô sendo rabado gratuitamente então tipo uma piroca mais ou a menos não vai fazer muita diferença não eu não tô mais nem aí irmão se o Dominique soltar uma coletânea só com as merda que eu falo eu vou rir assim Arthur putas são caras sabe eu não sei se você tem sorte de novo velho vou quitar da calma não vai fazer uma coletânea eu vou falar que ela vai despedida algum dia Fox dá um grito aí para eu regular o volume do discord aqui ahhh quer que dá um grito baixo obrigado Fox eu já vi essa imagem não não queira ver não queira ver Fox eu vou te mandar uma imagem do privado Fox que porra é essa cara poxa que porra é essa cara o que você tá falando velho é um cabrito cara você comeria sua ovelha seu filho da puta eu não tenho um exatamente é por isso que eu não faria isso cara a 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 o raposa nem tá aqui ué e quem disse que precisa do doente do Fox pra assistir do esse doente mental na verdade o Fox tá aqui só vocês só vocês um pouco a gente aí o Fox tá aqui na nossa alma quem já impregnou caralho cadê meu por que você acha que eu virei furry? pera que? clipeado? meu deus tá bom eu moro bem aqui nessa casa né e aí se você ver dá pra ter umas festinhas aqui tá ligado? do outro lado aqui também o portão sem enfiar a cabeça eu consigo olhar sem falar que o portão ele tem alguns buracinhos bem miúdos que eu consigo colocar o rosto e aí eu consigo ver todos esses buracos no dia de noite mano porque pornô de palhaço é um bagulho tão nojento e estranho o cara tá cantando uma história de terror aqui o cara não é uma dessa caraca eu comi demais velho tô fazendo muito mal vou me divertir com essa porra caraca o medo que eu tô passando mal o cara fala que vai se divertir com essa merda com essa porra com essa merda não é com essa porra graveiro mesmo fala tu é gostosa gostoso gostosa 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 cara não você calma aí eu vou lá na sala falar rápido sim coloca o cu no meu peito e minha mãe tá assistindo lá eu vou falar isso e vou voltar beleza é um jogo como a gente comenta e grilo é zoada e ponto meu casa temos votos inanimes aqui só tu que gosta disso verdade ok 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 miguito e grilo tudo tem que morrer morte a todas sucumbam seres com vaginas que isso depois tem que falar que não é boa boa eu sempre soube que esse era o bender de verdade tripado aí ia ser bom né velho você tem noção quanto tempo demorarei pra fazer isso não no máximo dois dias ok o cara super bem beleza senhor baleia jubarte baleia jubarte baleia jubarte os caragos é menor sim bender nem todo mundo é estéreo monobola que nem você não peraí o bender mandou uma dessa monobola daqui a pouco daqui a pouco queira mano é isso mesmo essa imagem do careca lembra o jeft killer mas é por causa do jeft killer que tu perdeu uma bola e demora dez anos pra gozar caralho caralho que eu bende ponto de interrogação ponto de interrogação dos judeus na alemanha hein e aquela vez hein porra bender e aquela vez cara olha como é incrível você muda uma letra sim sim daqui a pouco o tai não vai tá falando assim é bender e aquela vez que tu mamou o judeu na alemanha hein mameu mameu o que isso da puta vai rir lá volta aqui desgraçando um monte por que que eu to com um tio carretada do mito ah eu fico jogando mas pra mim até mesmo pra mim começar a jogar o dia é difícil eu fico enrolando também ah viado é um com essa essa parada de rotina eu já me acostumei tá ligado eu vejo mano dá nove horas bora eu jogo eu eu acho que eu sempre tive uma uma afinidade com jogo de cartas por mais que eu dê miss play eu gosto da da parada da lógica por trás tá ligado acho muito divertido criar estratégia jogar ver ela funcionando Dominique graças aí eu acho muito da hora ou que é? graças aí então foda né mameu ah não 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 você morreu eu primeiro bati o ovo e depois botei pra fritar humm primeiro bateu depois eu que sou viado é foda né você bateu pei pateguei se bateu? é pô quem bateu foi pô quer me arranjar o link desse que é o curso de culinária não? que tu fez? Vê se tá aberto ainda o curso que o Alex já falou. Mate, graça aí. É. Quer ver se tá aberto no seu cu? Exatamente. Caralho, que melhor. Ele vai passar uns 30 segundos. Tomar no teu cu, filha da puta. Caraca, o bicho é mó cantão mesmo, que isso. Dominique já tá ali na gravação, só esperando eu aguento. Vai passar uns 30 segundos, pô. Só uma pergunta, Dominique. Tu conseguiu gravar o meu? O seu o quê? Quando eu falei que eu votava no EBL e em Bolsonaro. Acho que sim. Qualquer merda é assim, desse tipo de merda eu tô gravando. Dominique, filha da puta. Na real, clica naquele bird dele. Na real, o Zebes pega uma arma e atira na própria cabeça. Nossa senhora. Põe o refresh. Põe o refresh. Coloca o refresh, tira o refresh, vai. Você já remeteou louco? Eu acho que não dá pra sobreviver, não. Essas caras são muito desgraçais, tá? Mas... Ah! Negro. Eu sei quanto vai dar de dano, seu negro maldito. Clipado. Calma, cara. Porra. Duas vezes, já. Então tu gosta, velho, de uma onça pintuda. Você viu? Ela é a onça pintuda com 3 metros? Caraca. Que bagulho de bagulho, velho. Não. Não é de cara, bora. Não sei lá, mande andando. É a onça pintuda, velho. Onça pintuda mata o seu apresado chateado com pau, tá ligado? Caraca, que morte boa. Ai. Caralho, é aquele... É aquele... Morte de Max não, né? Não. 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 É o que mais dá ponto, sendo o homem, ou no caso dos ebes, fingindo ser mulher. Eu vou. Dane-se. Gostosa. Tá muito longe. Vai me pegar pra cima. Ai, bota a torre! Ih! Caraca, que cara bom, mano. Tá desolido. Tá desolido. Eu achei que tava desolido. Pior que se o Zebs se cuidasse e fosse ajeitadinha, ele dava uma trepe legal, porra. Que limpado. Zebs me responda. Toma turba. O cerebro. Zebs me responda. Toma turba. O cerebro. Dragão bom. O cerebro.